Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a comprar um driver, que é aquele que tá ali Pra vocês põem no seu som automotivo, ter aquela voz bem top Então o meu ali eu utilizo uma D405 E vou mostrar pra vocês como vocês podem estar comprando uma igual Através desse vídeo aqui, sem sair dele, beleza? Então pessoal, aqui é muito fácil, você só vai entrar aqui na sacolinha no cantinho Escrito ver produtos, clicou ali em cima Já tem selecionado aí pra você, todos os drives D405, tá vendo? É só você clicar em cima do que você quer, aqui ó, supondo que você queira esse Clicou em cima dele, vem na opção azul aqui, ó Clicou na opção azul, direcionou você direto pra fazer a compra dele, beleza? Tamo junto!